Bem vindo ao canal, inscreva-se clicando aqui, depois clique aqui nessa joinha, assim você nos ajuda a crescer. O Felipe conseguiu escapar do cativeiro, e Petroni o perseguiu. Quando ele ia atirar no Felipe a Alqueria surgiu por trás, gritou e deu um tiro nas costas do Petroni o, então o Petroni o mete bala nela também. Eles se arrastaram pelo chão, declararam seu amor um pelo outro e morreram ali mesmo. Alice chegou junto com a polícia e resgataram o Felipe. A Silvia foi embora com a mãe e o Romeu para a França deixando a filha para o Bruno criar junto com a Rafaela que perdoou por todas as suas facatruas. O Bruno deu o nome e a filha de Dora emocionou muito o pai Giuseppe. A Eugênia Dutra apareceu num lugar estranho em qualquer lugar do plantio cuidando de pessoas. Num momento ela foi chamada para ajudar num parto, onde nasceu um menininho negro e ela deu-lhe o nome de Paco. Doida, né? A novela termina num momento do casamento da Alice e Felipe, onde aparece a Alexandra tendo uma visão conjurandir. Na mesma festa a Fabiola olha para o Paulo, marido da Alexandra e se interessa por ele. O mordomo da Doroteia vai trabalhar com o Pepe ex-mordomo da Eugênia. A tia da Alexandra termina com aquele que caminhava com ela na praia, mas não quis casar. A Doroteia termina sozinha e louca, louca. O Camilo Fraga, marido da Marília Fraga termina num voo de helicóptero jogando pétalas de rosas vermelhas sobre a baia de Guanabara fazendo uma homenagem a sua amada, pois ali era seu lugar preferido. O marido da Silvia se despede no aeroporto dela e lhe declara seu amor, mas diz que eles nunca mais dariam certo juntos. A Débora fica com o Luciano. O final feliz é o ápice do casamento da Alice e o Felipe. Depois de passar por todos os tipos de dificuldades nas mãos dos vilões, o lado do bem vai encontrar a felicidade. Alice, Vanessa Gerbeli e Felipe, Luciano Zafir, realizarão o mais esperado dos casamentos da trama e dirão sonhado sim no altar para encerrar o capítulo. Na cerimônia estarão outros casais que finalmente se deram bem. Adelaide, Eliette Cigarini e Anselmo, Luiz Guilherme, Neide, Valéria Lencar e Kiko, Márcio Kieling e Débora, Adriana Garamboni e Luciano, Carlos Bonou, assistiram a tudo juntinhos e felizes. Além deles, Celeste, Denise Delvecchil e Otávio, Roberto Pirillo, se casam na pensão em Santa Tereza, com o consentimento de Hugo, Lucas Cotrim, filho adotivo de Celeste e biológico de Otávio. Todos prestigiam o casamento, entre eles Anselmo, por quem a noiva foi apaixonada por tanto tempo. Se na vida dos mocinhos tudo é alegria, para os vilões a situação não é tão boa no final da história. Dorothea, Esther Guiz, fica completamente sozinha em sua mansão. A amarga matriarca do Juncker e Albuquerque fica até mesmo sem o apoio do fiel mordomo Cícero, Beto Bardil. E você, o que achou? Deixe seu comentário. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular, clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube, clicando logo aqui abaixo do vídeo, de um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino, assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site, você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.